...consiga construir uma confiança. Nada consegue arruinar no dia... As pessoas vêm aqui porque é um bom lugar pra se livrar de animais. Ah, gente, podemos conversar? Olha esse balcão lá, escuto. A CIDADE NO BRASIL 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 Pra mim, tanto faz. Desde que faça sair faíscas. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Beleza, deu certo. Só um segundo. Ok. O terceiro bloqueador tá num caminhão. Ao sul. Dá uma estrada ao seu sul. Se correr, talvez dê tempo de fazer uma emboscada. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.